O irapuro das cintas chama, Rebenta a louca, oxum, Maré dança em teu mar de lama. Dois balcães me perdoam pra oxum, O Tio Acaíba não é companhia, O céu abraça a terra, Que já morreu na Bahia, Dois balcães me perdoam pra oxum, O Tio Acaíba não é companhia,